Olá! Sejam bem-vindos para o Museu da Eletricidade. Vamos ver o que há dentro! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E isto pode ser interessante! A CIDADE NO BRASIL Moitas alabancas! A CIDADE NO BRASIL Para onde que vamos a seguir? A CIDADE NO BRASIL 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 Presente o botão e veja as luzes da ilha iluminar. Presente o botão e veja as luzes da ilha. Presente o botão e veja as luzes da ilha. Presente o botão e veja as luzes da ilha. Presente o botão e veja as luzes da ilha. Presente o botão e veja as luzes da ilha. Presente o botão e veja as luzes da ilha. Presente o botão e veja as luzes da ilha. Iluminação. Contadores. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto